Eu acenderam você. Bom, você quer testar o Cassiano, na bateria, no baixo do Renato, no teclado do Paulo, na guitarra o C.P. Também o C.P. Marcelo, quando você vai testar na estrada? Com aproximadamente mesmo três anos, né? Gravei o primeiro disco pela partilha do C.P. A música que mais tocou foi a música entre ele e eu, e agora atualmente o segundo MP com a música Não Dá Pra Fazer Amor, tem que ter você da concursão do D.C. Marcelo, o programa de hoje vai ser com adolescentes que cantam e que já cantavam quando crianças. Foi o seu caso? Foi, eu comecei fazendo com uma velocidade, né? A música que é da mídia, a música que é da mídia, a música que é da mídia, e em seguida participou de festivais de música que é da mídia até chegar a um trabalho profissional onde o empresário era o Bastista, o empresário que eu trouxe no Brasil, se envolveu, né? Graças a ele, eu estou hoje com o velho que eu gravasse nessa posição. Mas eu sei, eu sou o clube, você viu? Isso aí, eu faço o... É, tá sempre que eu sei, tá sempre que eu sei. Tá vendo uma coisa aí, quanto tempo existe o fã clube? Nós começamos agora, faz mais ou menos um ano. Quem é presidente da... você mesmo, né? E onde que é o... onde vai o fã clube? Como é que as pessoas quiserem escrever, o que elas fazem? Pode dar isso? Bom, rua Paulo de Ispano Alves, 421-7038-01-000, em Menino Mataralho, São Paulo. Agora, quer que o Marcelo já tenha e eu não tenha? Eu tenho fã clube assim, assim, toda hora. Não sei, se encontro os sonhos nos galinhas, sabe? É carinho. Qual é a música mais legal que você conhece? Vê. Sem vergonha que é mais. Como é? Não tenho vergonha na cara mesmo, Faz lembro tudo, você gosta assim, Eu só quero uma cancha no nosso romance, amor. Vem pra mim... Legal! Bacana! Tem essas duas casas dessas meninas? Marcelo! É do menos umas 500 casas também, né? E elas se agarram, assim, todas? É, mas o senhor é uma agitação, graças a Deus, né? É, calma aí, eu vi que tem um marido, cara, olha! Olha a carinha dela! É você mesmo! Bom, Marcelo, primeiro brigadão, o terceiro direito aqui, e vamos ouvir! Olha o disco do Marcelo, olha! Ah, mas... Olha aí, a capuna aqui, ó! . 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 Amém. Amém.